Se você quer dar a sua casa de praia ou campo uma atmosfera aconchegante e rústica, na Trianon Iluminação você encontra a maior variedade em arandelas de cerâmica ou de madeira. Podem ser usadas em qualquer ambiente. E para dar um ar rústico e sofisticado, pendentes e madeira em diversos modelos e luminária de chão para dar a sua casa muita personalidade. Tudo isso você encontra na Trianon Iluminação.